Ninguém me convenceu aqui ainda, gente, no Dia do Amante, pra fazer uma frase. É, o que mais? Não tem uma frase sexo aí? Vou fazer então uma frase. Construiu uma frase? Ele tá pedindo pra construir uma frase. Que frase? Eu acho... Vamos comer as saladas juntos? Ele agora me deu algo no meu coração. Você agora me tocou. Dani, sinceramente, eu todo respeito a teu esposo, a você, uma grande profissional. Eu diria assim, a Dani, ela é muito sexual. Rapaz, cuida dela, tá? Ela é muito linda. Ela é maravilhosa, ela é inteligentíssima, entendeu? Tá satisfeita agora? Foi. Nossa, caro ouvinte. Eu acho que a Dani... A Dani tá bem, né? A Dani não tá bem na vida. A Dani acabou de perder. A Dani não recebeu frase nenhuma, só a Dani. Quem é a Dani? A Dani? Quem é a Dani? Quem é a Dani? Quem é você? Você é a Dani? Onde está a Dani? Mas alguém tá fazendo alguma informação aqui? Alguma informação? Tem alguma Dani nos pensamentos dele? Tem alguma Dani? Aqui tá dizendo outra coisa. Vamos liberar o telefone. Podem ligar meninas, por exemplo, pra gente perguntar. Dani, deixa eu só... O que quiser, né, Osmar? Aquela hora, nós estávamos falando sobre as amantes, a gente começou a ficar quente aqui, né? Nós começamos a ficar quente aqui. É, porque a situação, o garoto ali ficou da mesma cor que a camiseta, não é isso? Mas, assim, eu acho que se o casal não tá feliz, vai buscar fora, né? Você acha que quando falta alguma coisa em casa, é que a gente vai buscar na rua? Eu acho que... Você acha que o casamento tá num momento frágil, ruim? Olha, eu acho que não é na rua que você tem que buscar, você tem que ter o companheirismo... Não, mas pros amantes. Sim, mas pros amantes, óbvio. Você acha que quando tá faltando alguma coisa no relacionamento, é que vai buscar? Sem dúvida, vai buscar. Nani, opa, telefone... Pode atender o telefone hoje. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu vou, eu vou. Alô? 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 Oi, quem fala? Alô, é Camila Regel. Você tá ótima, como é que você tá? De cachoeira, primeiro, inspirado. Bacana, inspirado. Ótimo, bacana. Uma salva de palmas. É. De boné, se ele considera um bom amante na cama. Qual deles? O de boné é um bom amante na cama? Pega de leve. Alô? Oi, querida. Oi, boa tarde. Boa tarde. Você quer saber se ele se... Eu gostaria que foi a pergunta de camisa e xadrez. Se ele considera um bom amante na cama? O que que é um bom amante na cama? Vamos só tentar se entender, porque eu gosto de interrogações. Pra você. Ah, não. Pra mim, um bom amante na cama, você é aquele almoço que relaxa, na hora que ele não se preocupa com a esposa, que você é enviado, que ele não se entrega com o que. Olha só. E aí, Cato? Você é um bom amante na cama? Eu não sou um bom amante na cama. Eu não gosto de perucas. Mas eu adoro ser um amante. Entendeu? Eu sou um amante. Lógico, sou um amante, entendeu? Sem dúvida alguma. Agora, e você? É uma boa amante? Eu sou uma boa amante na cama. Eu considero uma boa amante. Na cama? Mas que cama é essa? Ah, pode ser qualquer cama. Você é linda. Um beijão grande. E obrigado pela tua pergunta. Tá bom? Beijo. Cato, você tá solteiro? Só pra saber, né? Já que as meninas estão ligando e fazendo perguntas. Eu sei, eu sei. Eu tô solteiro. Solteiro, solteiro. Solteiro? Solteiro. Solteiro? Eu tô solteiro, mas na verdade ontem eu coloquei no meu Facebook que eu tô num relacionamento sério. E aí? Com o seu trabalho? Com a Enriqueta Magnânima, que é a personagem das minhas apresentações. Você tá solteiro? Não, tá enrolado. Não, não. Eu tô namorando com essa personagem. Aliás, adicionei ela no Facebook. Enriqueta Magnânima, ela deve estar assistindo a gente em casa. Um beijo, linda. Tô saudável. Eles têm público, olha. Todo mundo solteiro, baiana. Nani. Ah, mas o Nani lá no... Bom, a teoria tem muito a ver com essa pergunta que você fez agora. Agora, vamos ver você como mulher se tá de acordo. que os homens traem pra manter-se, pra se manter-se no relacionamento e as mulheres, quando já não tem mais condição aí, que elas traem. Você confirma essa teoria? Ó, vou falar o lado das mulheres e... Depois de praticamente minha vida inteira apresentando o programa ao vivo que eu sempre fiz, já passei por milhões de entrevistas. Entrevistei muita gente. E a conclusão que eu chego é o seguinte, eu acho que quando a pessoa busca uma amante, o que eu escuto é que os homens, pra variar fantasias, né? Cai puramente no físico. Então, o homem não procura, é porque tá faltando em casa, não. Uma coisa mais carnal. Porque é uma doce ilusão, é carnal. É uma doce ilusão as mulheres, as amantes, pensarem que um homem, marido vai largar a mulher, vai largar a namorada pra ficar com a amante. Raríssimas vezes, largam sim, se ele se apaixonar. Mas um amante, o homem consegue namorar o amante sem o envolvimento. A mulher quando se envolve com o homem, três vezes que ela dormiu com você, ela já acha que é sua namorada. Então, a diferença do homem pra mulher é que eu acho que o homem trai com o corpo e a mulher trai com a cabeça. Então, eu acho que a traição feminina é mais perigosa. Também acho. Eu acho que é mais perigosa, que é mais pensada. Você colocou muito bem agora, nas suas palavras, dizendo que de fato o homem sai pra procurar, não é porque... Não é, eu acho que é o momento, a situação. Sim, exatamente. Porque assim, de verdade, a gente sai... Às vezes eu escuto cada uma pessoa me paquerando assim, que não tem o menor lógico. Eu tô casada há 18 anos, tenho filha de 16, uma filha de 2, tô bem no meu casamento. Mas é umas cantadas que não tem lógica. Porque eu acho que um homem não... Cantada barata é terrível, é péssimo. Não tem coisa pior do que um homem não saber cantar. O que seria uma cantada barata? Uma cantada barata é essa babaquice de não saber o que conversar. Primeiro que o homem tem que ter inteligência. Eu acho que se você for paquerar uma mulher, eu acho que se você olhando, você já tá paquerando. A mulher já vai entender. E o homem tem que perceber que ele é escolhido, ele não escolhe. A mulher é que decide se ela vai ficar com você ou não. Porque o homem quando sai na rua, fica paquerando, olhando. Mas se a mulher não quiser, não vai. Então tem essa coisa de... Vocês são poderosas. De escolher, né? É um olhar. É, na verdade, vocês não escolheram, né? É, domino. Então esses papos de chegar a mim, né? É um homem que fala muito, primeiro que já não segue pro dia de hoje, pro dia do amante, né? Homem que fala muito não dá pra amante. Não dá. Eu tô contigo, isso é verdade. Tem uma outra coisa, eu posso dar agora uma... Tem que ser mineiro. Tem que ser mineiro, Baiana? Por que tem ser mineiro o amante? Como é quieto? Como é quieto? Olha, Baiana, eu sou mineira. Sou mineiro também. Ah, então. E aí? Tem pergunta aí? O que? Tem uma pergunta, Baiana? Tem pergunta. Diga. Amanda, qual o segredo para a mulher conquistar a fidelidade de um homem? Esse homem tem que estar muito apaixonado e, se possível, canceriano. Ai, tô muito canceriano. Sou eu. Olha só. Mas é... Não, eu sou muito fiel. Sou muito fiel. O homem tem que estar apaixonado. Tem que conquistar a pessoa. Sim, sem dúvida. Você pode ser... Você é libriano. Então, mas libriano é bacana. O que é preciso, então, para segurar vocês no namoro e vocês não traírem? É o trabalho diário do dia a dia, não é? Companheirismo, amizade. Acho que o relacionamento não vai bem. Tem que ser conversado, que nem o Osmar falou. Mas eu acho que é o dia a dia. Os detalhes que fazem a diferença para você sentir a pessoa próxima, não é verdade? Amizade, parceria, companheirismo. O que você? Ah, eu acho que, sem dúvida, a respeito, você acrescentar novas coisas no seu relacionamento, não deixar o relacionamento ficar estagnado. Acrescentar um glacê, né? É, esse tempero. E cumplicidade também. Eu acho que tem um texto, inclusive, do Pedro Bial, que é muito interessante, que, resumindo, a ideia que ele quer passar é que se as pessoas se tratassem como elas tratam os seus melhores amigos, com a diferença que elas dormem juntas.